Olá pessoal, estou aqui hoje para fazer um vídeo mostrando a nova câmera da DJI Poketo 2, a Osmo. Ano passado eu comprei uma câmera Osmo nº 1, que é essa daqui. Foi onde eu consegui fazer meus vídeos até agora. Eu comecei a trabalhar com a Osmo no ano passado, a partir de dezembro. Estou tentando acostumar bem com a Osmo, até agora não deu problema nenhum. Pelo contrário, é uma ótima qualidade. Então, eu decidi comprar dois também. Está certo que a gente tem que seguir as linhas da Osmo, para fazer os vídeos e tentar aprender mais e a qualidade nas edições. Então, quando a gente vê um vídeo bonito na televisão, no iPad ou no celular, no Keitai, dá gratificação. A gente fica feliz, né? Por estar aí vendo que o nosso trabalho dá resultado, né? Então, a gente também tem que investir, né? Tem que estar aí comprando para poder modernizar e seguir as atualizações, né? Então, o YouTube é um hobby. O YouTube, para mim, é um hobby. Então, eu, através do YouTube, eu estou aprendendo muita coisa. Estou colocando meus vídeos aí e aprendendo a edição, fazer legais a edição e acoplando com algumas músicas, né? Então, para mim, é uma diversão, um hobby, um passatempo aqui no Japão. A gente trabalha, é pouco tempo que a gente tem aí para poder sair e fazer alguns vídeos, né? Não é toda hora, realmente, que a gente está saindo, né? A não ser que for fazer um vlog dentro de casa e tal, né? Então, é isso aí, pessoal. Eu estou tentando aprender os dias, todos os dias eu estudo um pouco sobre o YouTube, as maneiras de estar colocando a melhor qualidade, né? Entre 4K, né? Entre 60 FPS, 30 FPS, né? Então, eu estou batalhando bastante, né? Eu era bastante ingênuo no assunto e, como a gente quer um hobby, o YouTube, né? Por mesmo que ainda não monetiza, a gente tem aí a gratificação de ter uns amigos, né? No canal inscrito, né? Subscrave. Agradeço bastante. A gente fica feliz, né? E, na verdade, é gratificante, né? Eu agradeço de coração, né? Alguns vídeos tem bastante visualização, outros vídeos não, mas é pelo gosto das pessoas, né? E a qualidade, ou o que o vídeo chama atenção ou não, né? Os lugares, né? Então, é isso aí, pessoal. Esse aqui é o Osmo 1. Esse que está filmando agora, tá? Eu vou abrir aqui a caixa do 2. Comprei hoje, ó. Está zerado. Coisa mais linda. Para a gente que é adulto, parece um brinquedo, né? É a maior emoção, né? De você ver, abrir uma caixinha com produto de qualidade, né? A DJI é um produto chinês, né? Mas, independente de qualquer coisa, a China, eles têm um bom trabalho. Essa DJI, ela é uma empresa bem forte. Ela que é a pioneira nos drones, né? Então, já já vou fazer o vídeo também mostrando os meus equipamentos, né? O drone também que eu tenho aí da DJI. E eu resolvi manter essa DJI por causa da qualidade. Eu gostei. Ela é muito acessível, compacto, né? De aí, para manusear. Então, vamos lá. Vou abrir, ó. Está zerada. A caixa está zerada, está lacrada. Comprei hoje o Osmo 2, né? Quero abrir aqui com vocês. Uma gratificação, né? Na verdade, seria um presente de final de ano para mim. Começo também foi de 2019. Final do ano, para mim, foi um presente praticamente que gratificante também. E esse desse ano agora, de 2020 para 2021, tá? Então, estou investindo aí para poder colocar uns vídeos legais, né? E agradecer. Agradecer aí. O mundo está assistindo. Não é só o Brasil, não é só o Japão. Né? World, né? Thank you for World. Thank you for watching another base. and other places. I am great for you. Thank you. Subscribe to me. I have many difficult, difficult in I am speaking another language. A little speaking English. I am speaking Japanese and Portuguese. I am great for you watching my videos and the subscribe. Thank you very much. 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 da Filipina, que eu tenho bastante subscribe, que eu fui passeia lá, né? Então, salamat a Filipinos, né? Pinay, Pinay. Subscribe me. Thank you. Thank you for watching my channel, né? I have a many respect for Filipinos people. Thank you. Então, eu vou abrir. Vou abrir aqui pra gente ver como é que vai ser esse presentinho aqui. Vamos lá. Vamos devagarzinho aqui, que é bem fechado, né? Tá bem lacrado, tem que passar uma tesoura aqui, pra arrancar esse plástico aqui. Então, primeiro vamos arrancar o plástico, aí. Arrancar o plástico, que dá mais trabalho. E vamos abrir ele devagarzinho. É sempre uma surpresa, né? Uma caixinha. Para a gente que tá querendo abrir uma caixa igual criança, né? Vamos abrir. Aqui, ó. Como sempre, a Osma, ela sempre vem com equipamento bem fechadinho. O manual aqui, ó. Todos os manuais, o certificado. Né? Bem legalzinho. Os manuais aqui, ó. Aqui é um selinho também da DJIA aqui, ó. Marca d'água aqui, ó. Tô vendo agora, é diferente isso aqui, ó. Né? Da DJIA. Então, é isso aí, pessoal. Vamos começar aqui pra ver o que é essa caixinha aqui, ó. Vem todos os acessários aqui dentro, ó. Tem vários conectores de... Pra conectar nos celulares vários de Android, de iPhone. Esses pequenininhos aqui, devem ser o que encaixa no celular, né? É onde que vai encaixado no celular. Vamos dar uma olhada aqui em todos eles. A gente abrir pra gente ver. Aqui. São uns tipos de... De conexão. É isso mesmo. Vou deixar aqui e depois eu firmo de prédio pertinho pra gente ver o que que tem aqui. Não, o lixo eu deixo de lado aí. Então, vamos pro principal. O principal aqui, ó. E aí, no fundo, eu tô deixando um pouco o meu vídeo pra sair. Que é um dos vídeos também que ficou legal. Que eu fui aqui na Praia do Japão, Shirahama. Né? Foi feito com... Com esse aí que tá filmando. O Osmo 1. Né? Muito legal. Tá? Essa aqui é a capinha do Osmo 1 também, ó. A capinha que encaixa ele dentro, né? Pra guardar. A bolsinha dele praticamente é uma caber, né? Uma capa. E aqui nós vamos abrir, ó. Vamos ver aqui, ó. Olha a emoção de abrir. Zerado. Olha aí. Tem uma fitinha aqui já de proteção, ó. Olha aí, ó. Protetor de câmera. Olha aí, ó. E esse aqui, ó. Bem... 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 Bem sensível, ó. Tudo com plástico protetor. Plástico na câmera também, aqui na lente, ó. A proteção. Aqui também. Olha aí. E a capa dele é essa aqui, ó. Olha aí. Encaixa certinho. E onde que vai ser conectado esses plugs, né? E aqui na frente também, tá todo equipado com fita adesiva, protetora. Então, tô ligando ele. E aí, pessoal. Esse aqui é o Osmo Pocket DJI 2. Olha aí. Belezinha. Vai dar belos trabalhos com ele aqui, ó. Esse aqui é um presente, né? É difícil de tá conquistando aí pra comprar. Não é barato também, né? Mas é um bom produto, né? É um bom... Uma boa qualidade. E eu vou estar aí colocando ele pra ativar ele pra todos os comandos dele. A gente tem que entrar no aplicativo, né? Então, é isso aqui, ó. Esse é o... É o famoso... Pocket 2. Muitas pessoas querem, né? Não sabem do trabalho dele. Ele é bom por causa desse movimento aqui, ó. Que não vai balançar os vídeos. Muito legal. Muito ideal, né? Então, vamos lá, pessoal. Eu vou mostrar mais um pouquinho dos meus... Do meus equipamentos. O que eu uso aqui, né? No Japão pra poder tá filmando. Porque a gente que faz vídeo pro YouTube, né? A gente tem que tá equipado, né? Então, depois eu vou deixar ele montadinho, tudo certinho. Os acessórios dele. E tentar aí, tá fazendo uns bons vídeos pra frente, né? Essa capinha do 1, a capinha do 2, dá um pouco de diferença aqui, ó. Né? Na frente também. Atrás aqui, né? Eu não vi ainda, mas tem alguma coisa aqui pra encaixar aí. De acessório com ele aí, né? Eu vou dar uma olhada aqui, o que que tem que fazer aqui pra tá encaixando, né? Então, é isso aí. Vamos lá. Eu vou tá agora colocando os equipamentos aqui na mesa pra gente ver como que é um equipamento pra... Tá aí fazendo uns vídeos no YouTube, pro YouTube, né? Gente que gosta de tá aí participando dos vlogs e te colocar lugares bonitos, né? Então, vamos deixar mais ou menos aqui. Eu tenho meus aparelhinhos, minhas baterias. Quero mostrar pra vocês, né? E mais o drone também, né? Então, é isso aí, gente. Espera um pouquinho, que eu já volto. Até já. Tchau, tchau. E aí